Com a exclusividade da I Am Toys, o seu espaço virtual do colecionador, essa linda estatueta do Peter Pan com assininho, original da Disney, edição de 1999, não se encontra mais, que é uma caixinha de música linda que toca a música feita exclusivamente para o filme Peter Pan, You Can Fly. A chave do baú é a corda e ela toca a musiquinha graciosamente. A estatueta é rica em detalhes e se você mexer o globo, vai ver as nevezinhas coloridas que caem para lá e para cá. A escultura é muito bem feita, muito autêntica e você encontra diretamente com exclusividade em www.imtoys.com.br Muito obrigado por assistir, estamos às suas ordens.